Se Vivo Se sempre a me humilhar pra ti estou É por querer demais o teu amor Toda minha vida foi toda feita pra te amar Por isso não me importo em tanto esperar Será que não percebes que te quero tanto assim? Não creio que você queira também zombar de mim Talvez você esteja fazendo um pouco eu sofrer Ou será que o meu amor não é o bastante pra você? Se Vivo a medigar o teu amor Se sempre a pedir por ele estou É porque você Me compreende e me quer bem Se não for você não interessa mais ninguém Talvez você esteja fazendo um pouco eu sofrer Ou será que o meu amor não é o bastante pra você? Se Vivo a medigar o teu amor Se sempre a pedir por ele estou É porque você Me compreende e me quer bem Se não for você não interessa mais ninguém 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 Contei um passarinho Que me amava E o seu carinho Dede pra mim Mas ele voltou Tão sozinho Veio sem você Mandei-lhe embrulhadinhas Todas as flores e as estrelinhas Do céu sem fim Mas ele voltou tão sozinho Veio sem você Mas eu descobri por que não vi Um outro amor você já tinha Não suporto mais viver assim Todo o bem do mundo Posso lhe dar O mar profundo De amor em fim Mas ele voltou tão sozinho Veio sem você Veio sem você Ele veio sem você Veio sem você